Urubus e lixo para todo lado, resto de móveis e até vísceras são encontradas no local que em 10 anos acabou se tornando um lixão. Flagrado ao ver nossa equipe, este carro que estava descarregando o lixo se apressou em sair. Já este grupo, que vinha numa Kombi, desceu para pegar colchões velhos, que segundo eles, avistaram de longe, mas evitaram gravar entrevista e nos disseram que reaproveitam o material para a fabricação de pufes. Os moradores dizem que, como podemos observar, a prefeitura sempre faz a lipeza. O lixão tem um aspecto bem pior do que este. O que falta mesmo é a consciência de quem ainda descarta o lixo aqui. Isso também é cobrar mais seus direitos. Infelizmente a gente reclama, reclama uns com os outros, mas na hora de cobrar mesmo das autoridades competentes, a gente está em falta com essa questão aí. E vocês já pensaram em procurar a prefeitura para tentar fazer uma campanha educativa aqui dentro mesmo, com as pessoas que passam na BR? Pois é, infelizmente, que eu tenho conhecimento, ninguém nunca fez nada. Essa questão desse lixão aí já é antiga. Não adianta. A prefeitura vem, limpa pela manhã e à tarde está do mesmo jeito. O que você acha que está faltando aqui para as pessoas terem mais consciência? Está faltando justamente consciência, porque nós costumamos cobrar muito do poder público que resolva esse tipo de problema, mas nós somos os principais causadores disso daí.